Tô lembrando de você, tô lembrando de você, filho de uma égua Assista o seu canal, véi, tamo junto Oi, tamo junto, valeu, véi Em entrevista, o Bruno acabou respondendo a gente aqui do canal TV Meu Sertanejo E comentando sobre polêmica em live, gira a vinheta A outra, é bonita, bom, eu sou o Milheiro Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV Meu Sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bora, a gente vai deixando o dedo no like aí pro Bruno e Marrone E pro canal TV Meu Sertanejo aqui As lives do Bruno e Marrone sempre fizeram muito sucesso aqui no canal, né? Isso aí, gente, graças a vocês, nosso canal cresceu muito Também falando de Bruno e Marrone, então tem muito fã de Bruno e Marrone aqui no canal E a gente trouxe um conteúdo exclusivo pra vocês E fiquei muito feliz que o Bruno acabou lembrando da gente aqui do canal A gente vai mostrar tudo aqui pra vocês Vamos bater 5 mil likes neste vídeo E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal pra gente bater 750 mil inscritos E também seguir a gente no Instagram que está passando aqui embaixo Exatamente Hoje a Juliana está reluzente, hein, rapaz? Estou muito aleatando, né, menino? Reluzente Estou muito bem Estou chique e arrumado aqui também Graças à nossa parceria com a Black West Agradecer a Black West aí, ó Vou colocar o Instagram deles aqui embaixo Pra vocês irem lá comprar roupa pros seus pais, rapaz Tem uma promoção nesse mês Que é 4 camisetas básicas por R$99,99 Que é essa daqui de baixo Aí você já compra um, né, um aqui de cima, ó Fica bonito Fica bonito igual o Willer Ben Rapaz Estou chique Turma, o Bruno e o Enzo ontem Eles participaram de uma entrevista no grupo Resenha Que é a galera da internet Que tem blog sertanejo Instagram sertanejo Canal no YouTube sertanejo Jornalista, pessoal que tem a coluna de música, enfim E aí foi legal que juntou o Bruno e o Enzo Pra falar um pouquinho da carreira dos dois Como que o Bruno auxilia ali o Enzo na carreira e tudo mais, né E também falar sobre o lançamento da música nova Que é pintor Eu falo pintor, mas aí eu esqueci o nome da música completa Que vai sair nessa semana aí a música do Enzo com o Bruno Vou colocar já um trechinho da música aqui Então turma, nessa entrevista É como se fosse uma coletiva de imprensa online, na verdade Cada um fazia uma pergunta ali pros dois Ou pro Enzo ou pro Bruno, correto? Isso aí, gente Aí cada um teve a oportunidade O Miller teve a dele Eu não tive a oportunidade de participar Mas o Miller tava representando a gente E o Miller, gente Quando o Bruno olhou assim pro Miller Você já percebe que o Bruno tá reconhecendo Assim, não sabe de onde viu Ele ficou com a pulga atrás da orelha E esse Bruno lança O Miller Bento do TV Meu Sertanejo, Bruno Oi, 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 Bruno, Enzo Tudo bem? Satisfação falar com vocês aqui Beleza? Beleza Tudo certo Por que, ué? Eu tô lembrando que você comentou lá Uma coisa até legal Que realmente você tava certo Quem tava errado era eu Foi quando eu falei do Marrone Falei, sua irmã Sua irmã vai acabar te quebrando Ele falou assim Não tinha necessidade realmente de para isso Eu falei, não, e realmente não tinha Porque eu tava bebendo chá Chá danado, rapaz Satisfação Então, Bruno Mas, rapaz Depois disso eu quis morrer Quis me afundar a minha cabeça na terra Falando sobre isso Eu vou colocar o trecho Que eu comentei Em relação a isso aqui Da live Confere aí A galera falou que o Bruno Tava tratando mal o Marrone Eu não senti isso Eu senti que o Bruno Ele fala mais que o Marrone, né? E aí o pessoal não tava gostando muito Da atitude do Bruno Tratando o Marrone Uma parte aqui Que me mandaram E falaram pra eu postar aqui É quando o Marrone tava mandando um beijo Pra irmã dele A irmã Cida E aí o Bruno falou Que a irmã vai acabar com o Marrone Falou que ele sentiu no coração Uma coisa ali E ele falou, sabe? Tem coisas que não precisa falar, Bruno Esse chá Esse chá Esse chá Cida, te amo, Cida Beijo Minha irmã Querida do meu coração Sua irmã Vai acabar com você A Cida Sua irmã Por quê? Não sei Senti agora no meu coração A Cida Oh, a Cida Maravilhosa Tá cuidando de mim É... Esse trecho foi retirado O resumo da terceira live Do Bruno Marrone Ele assistiu o vídeo O que é muito bom pra gente Saber que nosso vídeo está chegando No Bruno Não é nossa intenção É que chegue nos fãs E tudo mais Mas assim, pessoal Eu sei que muitos de vocês Às vezes reclamam Quando a gente coloca a nossa opinião Coloca um pouquinho Da nossa essência no vídeo Mas é algo que pra gente Faz parte de ter o canal Sabe? Colocar um pouco do Miller Da Juliana E eu acho que se a gente Não tivesse essa opinião Assim Mesmo que um pouco mais suave O Bruno talvez nem lembraria de você Exatamente Eu dei um toque ali Que marcou ele, né? Marcou ele Eu dei um toque ali Em um momento da live Que eu achei Que não era necessário Ele ter falado, né? É... Com o Marrone Em relação àquilo Eu senti no meu coração Que a sua irmã Vai acabar com você E aí eu comentei Eu falei Pô, Bruno Não precisava disso Mas isso é muito legal Porque ele lembrou Da minha opinião De um... Dois meses atrás Ah, a opinião de uma pessoa Que nunca nem passou Na frente dele Nunca nem viu E... Enfim, lembrou E o legal é que ele comentou também Que foi culpa do chá, né? Quem sabe que o chá ali Tem diferença na hora que toma Que faz os efeitos Então ele acabou comentando Essa polêmica Que às vezes as pessoas falam Da brincadeira dele com o Marrone Mas todo mundo percebe Que é depois de muitas xícaras de chá Exatamente E a gente percebe também A sintonia que o Bruno tem com o Marrone, né? Mesmo com as brincadeiras E às vezes a gente percebe Que o Marrone pode gostar ou não gostar Mas eles continuam Eles se respeitam O Marrone já comentou sobre isso Que o... Que eles têm grande... Grande respeito um com o outro, né? Eles já aceitaram essas brincadeiras Um com o outro Sim E isso é muito legal O Marrone não estava nessa entrevista Porque o foco da entrevista Era o Bruno com o Enzo Com essa música nova pintora aí Que o Enzo vai lançar Com a participação do Bruno Ah, mas eu gosto do Enzo Eu vim nesse vídeo pra saber do Enzo O Miller também fez perguntas Acerca da... Da produção musical do Enzo Se ele participa ali Nas escolhas da música Se ele tem uma opinião própria, né? Porque o pai dele é um grande artista Se ele consegue ali Meio a tanta gente boa, né? No mercado da música Colocar a opinião dele E o Bruno respondeu Muito legal pra nós Outra coisa, Bruno É... A liberdade que você dá pro Enzo Lógico que ele tá construindo agora A visão musical e tudo mais A liberdade que você dá pra ele De implementar algum gosto musical dele Na... Ou fica nas suas mãos E do produtor musical ele palpita Como é que é essa escolha aí? Cara A gente... A gente ouve que ele palpita Ele... Ele... Quando ele não gosta Ele não gosta Já era, velho Não adianta querer falar pra ele Que a boa música é boa, não Ele palpita muito Tá até o Juninho falando Juninho Mello Que é o produtor aqui Do... Das... Das músicas do Enzo Do DVD do Enzo A gente tá aqui, né? No Estúdio Bar É... O Enzo Ele tem... Ele tem sim Uma personalidade muito forte Então... Tanto... É... Musicalmente Como personalidade mesmo Assim De perfil mesmo De... 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 De pessoas Sabe? É... Então... É mais fácil você mexer com esse tipo de gente Porque... Quando você pergunta pra alguma pessoa Você gosta? 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 Eu não gosto Eu não gosto É... Você entendeu? Pô... Mas aí... É melhor você ter uma pessoa que você fala Ou não gosta ou gosta Porque você já sabe qual que é o caminho que você segue, né? Exatamente Obrigado aí Um abraço e... Valeu, irmão Obrigado a você A próxima vez você fala mais mal de mim Mais mal não Mais bem, aliás Eu só falo bem de você lá, rapaz Eu assisto seu canal, véi Tamo junto Oi, tamo junto Valeu, véi Tô vendo lá Falando Melhores momentos live Bruno, Marrone É... Tô vendo Patricção Valeu Muito legal, né, turma Ele falar sobre isso Que o Enzo palpita Porque não é igual aquela situação Tudo pra pessoa tá bom Eu odeio mandar um negócio pra uma pessoa E pedir a opinião dela E a pessoa fala que tá tudo bonito Tá tudo certo Não tá, véi Eu não quero que você fale que tá tudo bonito Tudo certo Senão eu nem perguntaria Então é isso que o Bruno Comenta Né? Ele fala que o Enzo Tudo ele põe um palpite Ele dá a opinião dele E isso é muito legal E é legal que ele tão novinho Tem uma opinião já Meio que formada, né Consegue opinar E no final, gente O Bruno ainda faz um pedido Pra gente aqui no TV Meu Certo Neste Pra gente falar Mais bem do que mal dele Mas é que Bruno Você pegou um vídeo Muito especial, né Muito específico Que a gente deu uma criticada Mas geralmente A gente fala bem de você Aqui no canal É, acho que a gente já fez Uns 5 ou 6 vídeos do Bruno Principalmente nessa quarentena Que foi um grande destaque Aí nas lives Todas as lives A gente falando bem dele, né Falando de momentos engraçados Até defendendo ele Naquela polêmica Com a apresentadora Onde a gente citou Que legal Foi um Às vezes não precisava Ele fazer alguma brincadeira ali Mas ali É o jeito dele, né De fazer piada E o chá também Ela desafetou um pouquinho Então é isso A gente fica muito feliz Por a gente dar A nossa opinião E artistas Com know-how De Bruno Aceitarem As nossas críticas E comentarem Em cima disso, né E o resumo De sertanejo Chegou até o Enzo Também O Enzo falou aí Que gosta, né Que acompanha o canal E que assiste aí O resumo Das lives Do nosso canal Através do TV Mais Sertanejo O resumo da live Do pai dele Ele assiste aqui No TV Mais Sertanejo Exatamente Ô Enzo Tamo junto Vai ter uma live Enzo e Bruno Eles anunciaram Certamente será No dia das crianças Que ele falou ali na live Então a gente vai fazer O resumo dessa live Homenagem ao Enzo E ao Bruno Que eles assistem o canal aqui Muito obrigado Enzo Muito obrigado Bruno Forte abraço E também o Juninho Mello Que tava lá junto Não tava aparecendo nas câmeras Mas grande parceiro aí Juninho Mello Que produz O Bruno Marrone E também produz O Enzo Rabelo Valeu turma Tamo junto Tchau Obrigado Apertando o botãozinho vermelho Ful Tchau 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 E aí